Salve rapaziada, suavidade? Rapaziada, você que tem um PC fraco aí, tá? Pouco GB de memória RAM Ou até você que tem um PC bom e quer ganhar mais desempenho, mano De qualquer forma, esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Então rapaziada, pra me ajudar, deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal E mano, me segue no Instagram e meu Discord na descrição, tá? Brota no meu Discord que eu puxo geral lá depois, tá morando rapaziada? Enfim, mano, vamos lá pro vídeo então Rapaziada, se você tá com lag no Free Fire Queda de FPS Usando muito GB de memória RAM Usando muita CPU Esse vídeo vai te ajudar, tá? Então presta atenção, faça tudo que eu fazer aqui, rapaziada Porque é de extrema importância, tá? Enfim, rapaziada Eu vou já mostrar pra vocês uma coisa que vai fazer muita diferença, tá? É esse programinha aqui, tá rapaziada? Ó, a Input Start Lits O que que ele faz, mano? Ele libera muita memória RAM do seu computador Ele deixa sua memória RAM livre, entendeu rapaziada? Então dá muito desempenho ao Free Fire e o SmartGag ou qualquer emulador Eu vou explicar o que que ele faz de forma mais fácil de vocês entenderem Eu vou deixar o print aí pra vocês verem, meu mano Que todo computador, vocês podem conferir no seu também Todo computador, eles vão consumir memória em cache, rapaziada Memória em cache é uma memória que ele usa ali em cache pra deixar aplicativos em segundo plano Entendeu, rapaziada? E quando você não limpa, ele limita a sua memória RAM O que que ele faz? Ele, vamos supor Você tem 4GB, ele vai te disponibilizar apenas 2 E o resto vai tá em cache, entendeu? Ou seja, você vai tá jogando com apenas 2GB de memória Livre aí, porque as outras vai tá Os outros 2 vai tá em cache Você tem 4GB de RAM E isso assim é um exemplo, entendeu rapaziada? Você tem 8, você vai tá jogando apenas com 4 Fazendo outras coisas com 4 E o 4GB de RAM vai tá totalmente inútil Porque vai tá em cache, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada Então esse arquivo aqui, rapaziada Ele limpa essa memória em cache e zera, tá? Então, ou seja, você tem 4GB E jogava com 2 Agora, depois que você fazer esse processo Ele vai limpar a memória em cache E vai deixar a sua memória em 4GB de novo Pra você jogar, pra você fazer outras coisas, entendeu rapaziada? Então ajuda muito Rapaziada, presta atenção, mano Eu vou deixar o link aqui, ó Dessa pasta aí na descrição do vídeo Então é só você clicar em ver mais aí Arrastar um pouco Você vai ver este link aqui, tá? E o que vocês vão fazer, rapaziada? Clicar em download, tá? Desse arquivinho aqui que eu vou tá deixando pra vocês Esse arquivo vai fazer uma diferença muito grande no seu computador, tá rapaziada? Ele já baixou aqui, rapaziada Ele é bem pequenininho Vou clicar aqui e abrir a pasta, rapaziada Vou pegar ele aqui Deixa eu recortar ele Vou jogar ele aqui, tá rapaziada? Só pra mostrar pra vocês Deixa eu apagar isso aqui Vai vir assim, tá rapaziada? O que vocês vão fazer? Clicar com o botão direito aí E extrair aqui, ó Essa última opção aqui Se você não tem o enrar, mano Baixa aí, é bem rapidão Demorou, rapaziada? Clica aqui, ó Extrair Pronto, rapaziada Rapaziada O que vocês vão fazer após baixar? Presta muita atenção, tá? Vocês vão pegar essa pasta, mano Ele vai tá com o instant buy dentro Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar a pasta aqui Essa pasta E vocês vão recortar ela, tá rapaziada? Recorta, entendeu? Recortou ela, rapaziada? Vocês vêm em disco local C, tá? O disco que tá ser o Windows Clica aqui, ó Arquivo de programa Tá, sem ser esse 86 Esse aqui de cima, ó Arquivo de programa Do aqui de cima E você vai colar a pasta Bem aqui, tá rapaziada? Ó No caso vai aparecer assim pra mim Porque eu já tenho aqui, ó Rapaziada, ó Aqui, ó Eu já fiz esse processo e tal Mas eu vou copiar e substituir Pra vocês verem Ó Vocês continuam, tá? Como Admin E vai A pasta vai vir pra cá, rapaziada Após isso O que vocês vão fazer? A pasta já tá aqui dentro De arquivo de programa Vocês vão abrir ela, tá? E vai tá aqui, ó Input Standby List Vocês vão clicar com o botão direito Em cima E clicar em propriedades, tá? Após isso Vem Compartibilidade Compartibilidade, rapaziada E marca essa opção aqui, ó Executar esse programa Como administrador E aplicar, tá? Agora, rapaziada Vocês podem Agora sim Vocês podem dar Clico sobre o Standby Pra ele abrir, tá? Aperta em sim E pronto Ele vai aparecer naquela tela E se você for olhar Seu gerenciador de arquivo Você vai ver que sua Memória em cache Não vai tá consumindo Nem o giga mais, tá rapaziada? Então você vai ter muito mais desempenho No seu Free Fire Rapaziada Presta atenção Eu vou dar um salvezão Pra 5 pessoas Que me seguem no Instagram Arroba FFTeles No próximo vídeo Demorou? Então você não me segue lá, mano Me segue lá Arroba FFTeles Tá na descrição Meu Discord também Cola lá Pra nós trocar ideia E é isso Demorou, rapaziada? Até o próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau